Música O Carnaval no Amazonas é marcado por suas tradições enraizadas na cultura local. Com bandas e blocos de rua reunindo anualmente centenas de milhares de foliões. Reconhecendo a importância histórica dessas manifestações, a Fundação Rede Amazônica idealizou o Carnaval Amazônico. Um projeto que visa resgatar essas tradições em Manaus, com o objetivo de unir tradição, cultura e entretenimento. Música A banda do Gigante, com seus 23 anos de história, é um símbolo de tradição e muita alegria do Carnaval Manauara. Ela reúne uma diversidade de ritmos que embalam os foliões durante o Carnaval de Manaus. A escolha da Marchinha é o momento-chave da preparação para a festa, simbolizando o espírito festivo e criativo da banda. Além de ser uma celebração da cultura, da música e do espírito comunitário que define o Carnaval na região. Música E a banda Baixa da Ego chega em sua 33ª edição. Este ano, a homenagem fala sobre a valorização da Orla do Amareli. Por mais de 30 anos, a banda Baixa da Ego tem sido a alma do Carnaval no bairro do Educanos. Além de animar os foliões, ela desempenha um importante papel social na comunidade durante a festa de Carnaval. Com um mascote único, uma égua com corpo de mulher, a banda é reconhecida não apenas por sua animação, mas também por gerar renda extra para os moradores locais. E esse ano a gente trouxe um tema maravilhoso, que é a Orla do Amarelinho, é a frente de Manaus. Vamos cuidar, reivindicar e preservar. Esse tema, ele tem chamado a atenção das autoridades, do poder público, para dar uma olhada ali para a frente de Manaus. Se você vier de barco, pelo Rio Negro, você passar na frente da Panaí, se você passar ali pela frente do Educanos, você vai ver que ali existem letras garrafais dizendo Bem-vindo a Manaus. Então nós somos a frente de Manaus, a Baixa da Ego é a frente de Manaus, o Educanos é a frente de Manaus, a Orla do Amarelinho é a frente de Manaus. Eu sou general da banda, sou um dos fundadores da Egoa, da banda do Carnaval. Eu que comando a frente, estou todo tempo com ela. Aí vamos ver se eu vou até 100 anos com essa Egoa, porque ela me faz muita alegria e felicidade.